O que vão ver no filme, que é a minha conexão. No começo foi um pouco estranho, para ser honesto, porque toda a minha vida eu nunca coloquei em casa pessoas que eu realmente não conheço. Bem, às vezes. Eu sou eu. Eu não sou um ator. Eu não sei como ser um ator. É por isso que eu digo que o filme é ótimo, porque é eu. Ele não me surpreende porque eu sou assim. E as pessoas que me conhecem, vão saber que não vão me surpreender. Isso é Cristiano. Quando eu era jovem, eu sempre me sentia especial. Não só para mim, mas eu vi as pessoas me olhando com diferentes olhos. Porque, na minha opinião, eu pensei que eu era diferente do outros. Então, para mim, eu acho que o mundo não foi muito bom. Eu acho que... Eu acho que... Eu acho que... Obrigado.